Olá alunos, alunos e aluninhos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada Aqui quem fala é o professor Fagorapa e vamos para a nossa próxima videoaula de GIMP 2.8 Isso mesmo, nessa videoaula a gente vai aprender como criar alguns efeitos bem interessantes ao nosso texto Então vamos lá, para começarmos a gente precisa vir em fecheiro e criar um novo arquivo, opertando Ctrl N Aqui a gente pode escolher o valor, tanto de largura como altura, variado No meu caso será 1024 de largura e 768 pixels de altura Pronto, a nossa área foi criada, o zoom estarei apertando Ctrl e arrodando o mouse e afastando a nossa imagem Estarei vendo a opção de texto, eu apertarei T, que é o atalho para o nosso texto Estarei escrevendo um texto de minha preferência, no seu caso você pode escolher seu nome ou o nome de sua preferência No meu caso será Guarapa Em Guarapa eu preciso apertar Ctrl A para selecionar nosso texto e modificá-lo O tamanho dele será 220 E a questão de fonte será Segoi UiPolt Pronto, o nosso objeto já foi criado Agora eu quero alinhá-lo, eu quero deixá-lo centralizado Isso já foi explicado, estarei vendo a nossa opção de que a gente pode alinhar os nossos objetos Estarei clicando nele, estarei centralizando ele Pronto, o nosso objeto já está centralizado Estarei vendo a posição de mover, clicando aqui fora E o nosso objeto de texto já foi criado Agora, para a gente criar o efeito ao nosso texto Lembrando que a camada dele precisa estar selecionada, como está aqui Podia estar selecionada em fundo, como a gente quer editar o nosso texto Então a camada de texto precisa estar selecionada E a gente vai aqui na opção de filtros O que são esses filtros? Esses filtros, eles te dão várias e várias opções Já pré-estabelecidas Ou que você pode modificar para você transformar um objeto Então vamos aqui, transparência para o logotipo Em transparência para o logotipo A gente tem vários e vários efeitos Todos esses efeitos serão acrescentados ao nosso texto Então vamos ver o primeiro Aqui não, banda, desenhada, fixa, ficação Então temos lá Aqui tem a opção de gradiente Você pode escolher se esse gradiente vai ser inverso Ou seja, vai ser invertido O tamanho do contorno A cor do contorno A cor de fundo Você pode estar criando várias vezes para ver o que acontece O tamanho do contorno A cor de fundo O gradiente pode ser variado Temos várias opções Por exemplo, se eu quiser escolher esse lente 1 Eu posso clicar nele e fechar Você quer reiniciar para as configurações padrão? Então você clica em reiniciar No meu caso, eu estarei escolhendo o lente 1 E estarei clicando em OK Quando eu clico em OK Automaticamente o Gimp começa a criar várias camadas Essas várias camadas São as camadas que serão referentes ao nosso texto E esse texto se transformará Temos agora aqui só aguardar O que aconteceu com o nosso texto? O nosso texto foi transformado Essa transformação é referente a essas camadas Perceba que automaticamente O Gimp criou várias camadas Essas camadas São a camada de fundo Que a gente já tinha uma aqui Só que ele criou automaticamente uma outra Temos essa parte aqui que ele chamou de white Black E guarapa Se eu apagar Esse aqui não apaga Ele só vai impedir a exibição dessa camada Ele vai exibir somente a camada atrás dela Isso aqui é uma hierarquia de camadas Então temos lá Aqui se eu não visualizar essas duas Eu tenho apenas uma parte branca Se eu colocar Exibir o black Ele tem uma camada Com o nosso texto em negrito e a cor preta E o guarapa Ele é o efeito da nossa textura Do nosso gradiente Então esse filtro Ele cria automaticamente Essas camadas Que a gente poderia fazer ela manualmente Poderia Só que ele faz automaticamente E cria um efeito do nosso texto Por padrão Então eu estarei apertando Ctrl Z Várias vezes Para cancelar a minha ultima edição de filtro Agora ele iria novamente de filtro Transparência para o logotipo E estarei escolhendo o outro Brilho alienígena É isso mesmo Ele vai criar um brilho alienígena Por padrão Ele escolhe o tamanho do brilho Em pixels Ele está aqui O tamanho do padrão 150 E a cor do brilho A cor do brilho O tamanho pode ser modificado Mas utilizaremos a padrão Para ver o que vai acontecer Ele está apertando ok Ele está misturando Está transformando E cria um efeito Ao nosso texto Brilho alienígena Então esse é um efeito padrão Que você pode utilizar Aqueles valores padrões Ou modificar Um efeito interessante Ao nosso texto E perceba Que ele cria várias camadas Que compõem o nosso objeto Ele faz isso automaticamente Você poderia fazer manualmente Mas a ferramenta te auxilia Estarei apertando Ctrl Z Cancelando a nossa edição E voltamos Olhe ele em filtros Transparência para o logotipo Chanfro de gradiente Ele está aqui Tamanho da imagem em pixels Altura do chanfro Aguçar 40 Largura E cor de fundo Estarei apertando ok Para ver o que vai acontecer Estarei aguardando A ferramenta A criar os efeitos Vamos esperar O que ele fez? Ele criou um outro efeito De chanfro Você quer criar um efeito diferente? Esse mesmo efeito Pode se tornar diferente Se você mudar os valores dele Estarei apertando Ctrl Z Filtros Transparência para o logotipo Contorno em 3D Aqui ele pergunta Qual é a textura Que você irá utilizar? Raio de suavização do contorno Raio da suavização da sombra Raio de suavização Mapa de relevo Camada alvo Configurações Pé definidas Mapa de relevo Deslocamento da sombra X e Y A textura pode ser mudada? Você clica em navegar Navegar você tem várias e várias texturas A gente pode utilizar essa Para ver o que vai acontecer? Podemos Raio de suavização do contorno Isso aqui eu estarei explicando Tanto do contorno Como da sombra Estarei aplicando Apertando OK Para ver o que acontece primeiro E depois estarei explicando Sobre a suavização do nosso contorno Mas antes disso A gente precisa visualizar Como que vai ficar o nosso contorno Ele existe dois contornos O contorno da textura Perceba que ele cria uma profundidade Então aqui o nosso texto está em 3D Porque ele tem largura, altura E tem uma profundidade Ele tem essa borda aqui Que é referente à textura escolhida E ela tem uma outra abaixo Que se você der um bom zoom Se você aproximar mais Você vê esse cinza aqui Cinza por vão Isso aqui Dependendo da sua visitação Ela pode ser menor ou maior Se você aumentar aquela suavização Esse contorno cinza Ou o contorno da textura Irá expandir Então vamos refazer E ver o que acontece Primeiro vocês reparem Como está o nosso objeto Esse contorno aqui em cinza Eu quero que vocês observem isso Estarei mudando A suavização dele Estarei aumentando Estarei apertando CTRL Z Estarei novamente filtros Transparência para logotipo Percebam Que aqui ele não conseguiu Ele não está dando a opção para mim E clicar Por que? Porque o que está selecionado É o nosso fundo Então vamos mudar aqui Para o nosso texto Agora nossa camada está selecionada Eu venho em filtros Transparência para logotipo E vamos lá Contorno em 3D Em contorno em 3D Raio de sua versão do contorno Está ao valor 5 Para que a gente perceba Realmente a diferença Estarei colocando um valor Bem mais alto que o padrão Estarei colocando 30 Estarei apertando OK E aguardando o efeito Estar sendo inserido Ele está criando as camadas Se você observar aqui Ele está criando Criou a próxima camada Quase concluindo Suavização e criou Percebam que Essa primeira opção O que ele fez? A suavização dos contornos Foi expandida Essa primeira Ele expandiu A suavização Do contorno da textura Somente da textura Agora o fundo Ele tem duas suavizações Dois contornos Que é o da textura E a da parte cinza Então ele criou Que essa suavização Percebam O valor estava em 5 Eu coloquei o valor 30 30 é maior que 5 Então o contorno O que ele fez? Ele foi suavizado Mas quando você aumenta O valor da suavização Ele é expandido Percebam que agora O nosso contorno Ele está maior Ele estava em 5 Digamos que Começava aqui E terminava aqui Eu coloquei 30 Então a suavização dele Foi aumentando E também vai ficando Um pouco mais claro Então isso que é o efeito De suavização do contorno Estarei apertando Ctrl Z Cancelando essa edição Estarei indo De filtros Transparência Para o logotipo Preciso selecionar Transparência Para o logotipo Contorno em 3D Raio de suavização Estarei reiniciando Coloquei padrão Está 5 Raio de suavização Da sombra Sombra é aquela parte de trás Do fundo Daquele cinza Então aqui estarei colocando 40 E apertando OK Aguardamos O que aconteceu? Percebam que Agora o nosso contorno Que a gente tinha mudado Anteiramente Tinha colocado 30 Ele voltou a 5 Então percebam Que ele está mais fino Então se a gente Aumentar muito A suavização Desse contorno Em 3D Ele vai ficar muito grande E pode ser que não Fique muito legal O efeito Agora ele tem uma sombra Atrás Essa sombra cinza Que eu falei lá atrás Essa sombra cinza Eu vou ter o valor 40 O que aconteceu? Ela foi expandida Essa sombra Esse contorno Ele foi sendo suavizado Expandindo Aumentando Então o preenchimento Dele está muito maior Olha o que aconteceu Ele estava antes O valor dele Estava a 10 Ele só contornava Um pouco Do contorno Da textura Como eu aumentei Muito ele Agora ele foi expandindo Está fazendo contorno Até a parte interna Do nosso objeto Então eu estarei apertando Ctrl Z Agora eu estarei explicando A questão do contorno Sobre a movimentação Da sombra Por trás do objeto Estarei vindo em filtros Transparência para o logotipo Nosso objeto não está selecionado Agora sim Filtros Transparência para o logotipo Contorno em 3D Esse deslocamento Do eixo X Da sombra E Y Da sombra Se eu colocasse O valor 30 Aquela sombra cinza Atrás Irá movimentar 30 pixels Para a direita Ou seja Ele movimentará Na horizontal A sombra E se eu colocar O valor Y De 30 Ele movimentará Na vertical Não é necessário Agora eu colocar Esses valores Mas já expliquei O que acontece Você pode estar testando E ver o que irá acontecer Cancelar Filtros Transparência para o logotipo Logo à direita Eu expliquei Até Contorno 3D Para concluir Essa nossa videoaula Eu explicarei Eu mostrei mais um exemplo Coroa de neve E logo abaixo O mesmo processo Que você utilizou Para modificar o seu texto Apenas clicando Nas opções aqui E clicando ok Você pode fazer Para todos os tipos abaixo Cada uma delas Permite várias modificações Então vamos lá Coroa de neve Tamanho do efeito pixel Cor do fundo Eu clique ok Ele vai criar várias camadas E vai criar um outro efeito diferente Agora só precisamos aguardar Percebam que agora Ele criou um efeito diferente Do nosso texto E para que esse efeito exista Ele criou várias camadas Dependendo do efeito que você escolha Pode ser que tenha mais camadas Ou menos Pode ser que leve mais tempo Ou menos tempo Para ser criado esse efeito Se eu clicar nesse olho E cancelar a visualização De cada uma deles Perceba o que aconteceu Ele criou primeiro esse efeito Acima dele tem outra camada Com outro efeito Que completa ele Mais acima Tem o branco Com o azul E concluindo o texto Então ele criou Essas são as camadas Que compõem o efeito Desse filtro Agora você virá em filtros Transparência para logotipo E que ele te dá várias opções Nessas opções Você selecionar o seu texto Irá e pode estar olhando Uma por uma Para estar conhecendo A sua ferramenta O GIMP Você vai estar conhecendo Todos os efeitos Que você pode inserir no seu texto Concluímos essa nossa videoaula Tenha um bom dia Boa sorte E bons estudos